Bem amigos do Agrest News 24 horas, o programa do povo. E a gente já se encontra na segunda expo-giral. E aqui encontramos com o Gilvan Filho, deputado estadual, e ele vai falar pra gente, pra você, pelo espectador, da importância da exposição de Giraldo Munciano. Deputado, seja bem-vindo ao Agrest News. Pra mim é um prazer falar aqui para o Agrest News, dizer da minha satisfação de estar aqui ao seu lado, dizer também da importância dessa feira, é uma feira que vem para divulgar nossas potencialidades, mostrar a força que tem a nossa gente e o trabalho deles. Mostrar o potencial que nós temos no setor leiteiro, na questão da alvinocultura e caprinocultura, enfim, de todos os momentos, dividir experiências. E essa festa vem para brilhantar, para marcar uma tradição que começa aqui na nossa cidade. Essa feira eu tenho certeza que ela já nasceu grande, já nasceu organizada. Quero aqui parabenizar, em nome do prefeito Davi, a todos os organizadores, pessoas que estão dando o seu melhor, para que essa festa fique ainda mais bonita. E a gente fica ainda mais feliz em receber atrações, que são destaque nacional, aqui no nosso querido Giraldo Munciano. Eu fico muito feliz em estar apoiando iniciativa como essa, e dizer que o homem do campo, a mulher do campo, pode contar com o deputado Gilva Filho, que o prefeito Davi pode contar com o deputado Gilva Filho, para que a gente possa trabalhar ainda mais, por nossa cidade que é tão querida, e que vem se desenvolvendo a cada dia. Deputado, a gente vê a ousadia do prefeito Davi Barros, porque aqui nessa cidade se trabalha, se constrói, se paga em dias, e está aí um evento desse, mais uma aposta para a economia, inclusive na área pecuária para o município, né? Sem dúvida, é uma feira que a gente pode mostrar nossos potenciais, mostrar o que a nossa terra produz, mostrar o que a nossa gente gosta de fazer, que é trabalhar, e mais do que isso, é trazer visitantes para que conheçam Giraldo Munciano. Essa feira vem para marcar uma nova fonte de desenvolvimento, que é essa feira tão importante, que é a grande feira do Agreste Alagoano. Aqui no Agreste, nenhum município teve essa iniciativa, e o prefeito Davi teve a ousadia, teve a disposição, teve a visão de fazer uma feira tão importante, que divulga os nossos potenciais, que é a agricultura. Deputado, obrigado, agora vamos discutir a festa, né? Vamos lá, curtir Mano Walter, que é nosso conterrâneo, é de quebra-angulo, e é uma pessoa boa, uma pessoa que canta bem, e que leva o nome de Alagoas por todo o Brasil. Agreste News, 24 horas, na segunda expo geral, com você. Obrigado. 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 Obrigado.